Olá pessoal, aqui fala Ernesto Mariquel e bem-vindo a nossa série de aulas sobre potências e logaritmos onde agora, nestas aulas, nós vamos começar com a resolução dos exercícios Aqui nós vamos resolver mais um exercício sobre potências que nós vamos entender melhor como é que esses exercícios aqui funcionam Certo pessoal? Vamos a isso! Agora vou aqui apresentar-vos o exercício retirado do exame Aqui pessoal, vamos lá aqui Sim, aqui eu tenho um exercício, né? Então vou apresentar aqui a descrição do exercício para nós conseguiremos entender melhor, não é? É um exercício da UEM, retirado do exame de admissão da UEM Exercício da UEM, da Universidade do Arturo Modelo, exercício número 30, 2020 O exercício diz o seguinte A única raiz da equação, esta equação, é igual a E aqui nos apresentam as alternativas, certo pessoal? Agora nós vamos começar com a resolução para nós tentarmos encontrar a alternativa correta Dentro deste enunciado aqui apresentado, certo? Então vou reescrever aqui o nosso exercício para nós podermos fazer a resolução, certo? Eu tenho aqui 100 elevado a x igual a 3 vezes 10 elevado a x mais 10, certo? Aqui está o nosso exercício, a nossa equação Então nós temos que tentar resolver esta equação do mundo para encontrar o valor de x, certo? Nós podemos observar primeiro Que este 10 Tentando calar com isto, nós podemos transformar este 100 Assim que é Este 100 Numa base de 10 Numa base de 10, não é? Podemos fazer isso Numa base de 10 elevado a 2 Nós sabemos que 100 é quanto? É 10 elevado a 2 Então aqui vamos elevar a x Igual a 3 vezes 10 elevado a x mais aqui 10, certo pessoal? Aí está o primeiro passo efetuado Dizer também que a expressão anterior é equivalente a esta aqui nova, não é? É equivalente, só escrevemos de uma outra maneira Então, podemos também fazer, escrever essa expressão como sendo 10 elevado a x elevado a 2 Faz sentido para vocês? Sim Porque a multiplicação é comutativa Então aí pode ser 10 elevado a 2 elevado a x ou 10 elevado a x elevado a 2 Porque sempre vai dar 2 elevado a x Aqui, conseguem ver Porque aqui multiplicando vai dar 2 elevado a x Ela vai dar 10 elevado a 2x Aqui também vai dar 10 elevado a 2x Então é certo É lógico Então podemos dizer que isto vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a x mais aqui 10, certo? Good Agora nós vamos fazer aquele passo mágico De dizer De dizer De dizer Seja Vamos lá aqui De dizer Seja Vamos dizer Seja Seja o que? Seja 10 elevado a x igual a t Uma variável aleatória pode ser Qualquer variável que você achar ideal para colocar aí Então Aí já temos Uma variável nova Então vamos dizer que esta expressão nova vai ser equivalente Esta anterior vai ser equivalente A esta expressão nova Não é? Esta expressão nova Aqui teremos Aqui teremos quanto? Teremos T elevado a 2 Igual a 3t Mais 10 Estamos aqui a substituir Desculpa aqui Estamos aqui a substituir Estamos aqui a substituir Por t Onde tem 10 elevado a x Então A expressão nova vai ficar assim Então Depois vamos fazer o que? Vamos seguir com a nossa resolução Vamos seguir aqui com a resolução Teremos quanto? Teremos Que t Teremos aqui que t Ao quadrado Vamos passar este menos 3t para o primeiro membro Fica menos 3t Mudou de sinal E o 10 também passa para o outro membro Fica menos 10 Certo? Good Agora Temos aí uma expressão Igual a 0 Porque aqui desta lá já não tem nada Agora nós vamos perceber que temos aí uma equação Quadrática E nós sabemos como resolver uma equação Quadrática Então vamos aqui resolver esta equação Quadrática Aplicando conhecimentos que nós aqui já Já conhecemos Então Vamos aqui recordar Da forma de delta Delta de ser igual A b ao quadrado Menos 4 vezes a Vezes c Então vamos aqui rapidamente Resolver Este nosso exercício Sendo que aqui teremos delta Igual Nós sabemos que Aqui o valor de a O valor de a vai ser igual a 1 Daqui O de b vai ser igual A menos 3 E o de c E o de c A de ser igual a quanto? O de c a de ser igual C a de ser igual a menos 10 Conforme conseguimos ver Aí Certo? Então vamos aqui tentar substituir Nosso exercício Para resolver Então teremos o valor de b Igual a menos c Então aqui teremos Menos 3 ao quadrado Menos 4 vezes a Que é 1 Vezes menos 10 Não é? Que é o valor de c Certo pessoal? Temos aí o primeiro passo Efetuado Então podemos dizer que delta Aqui podemos dizer que delta Vai ser igual Aqui Menos 3 vezes menos 3 Vai dar 9 Menos Menos 4 vezes menos 10 Vai dar mais 40 Certo? Então estamos a dizer que o nosso delta Vai ser igual a 49 Certo? Faz sentido para vocês? Espero que faça Isso é muito bom Então agora vamos achar O t1 e o t2 Não é? Vamos achar aqui O t1 e o t2 Então Pela forma vamos ter aqui T1 Ou t2 Vai ser igual A menos b Mais ou menos Raiz quadrada de De delta Sobre 2 vezes o O a Estamos aí a recordar De concentes muito básicos Da matemática Nas equações quadráticas Isso é muito bom Então vamos agora Continuar Vamos ter aqui T1 ou t2 Vai ser igual a quanto? Vamos ter aqui Menos Da fórmula Com o menos 3 Que é o valor de b Mais ou menos Raiz quadrada de quanto? De 49 Dividido para Dividido para quanto? Para 2 vezes 1 Certo pessoal? Faz sentido para vocês? Good Então aqui teremos T1 Ou t2 Seria igual a quanto? T1 ou t2 Seria igual a quanto? Teremos aqui Menos vezes menos Vai dar mais Então teremos aqui Um 3 positivo Mais ou menos Qual é a raiz quadrada de 49? Nós sabemos exatamente Que isso vai ser igual a 7 Dividido para 4 Para 2 É ou não é verdade? Certo? Então Agora Nós vamos achar O t1 ou t2 E o t2 Assim aqui Então t1 Seria igual T2 aqui Seria igual Então aqui Na parte positiva Temos aqui 3 mais 7 Dividido para 2 Aqui temos 3 menos 7 Dividido para 2 Então aqui 3 mais 7 Vai dar 10 10 dividido para 2 Vai ser igual 10 dividido para 2 Vai ser igual A 5 É ou não é verdade? Aqui também temos o que? Temos 3 menos 7 3 menos 7 Vai ser igual 3 menos 7 Vai ser igual A menos 4 Certo? Menos 4 dividido para 2 Vai dar Menos 2 Então pessoal É importante Aqui já encontramos O valor de t1 E o t2 Então aqui temos 2 valores distintos Ernesto Como é que eu faço? Então aqui Você tem que saber Que Recuando Para o nosso exercício Aqui Onde nós sejamos Nesta componente Aqui Nós dissemos o que? Nós dissemos Que seja 10 elevado a x Igual a t Então O nosso O nosso número O número que sair aqui Tem que ser obviamente O número positivo Porque temos aqui Nesta parte O número positivo E aqui também Temos o número positivo Então Não faz sentido Ter aí um número negativo Porque tudo é positivo Isso para dizer o que? Para dizer que nós excluímos Excluímos A possibilidade De utilizar Este menos 2 aqui Vocês percebem? Então A parte positiva É que nós vamos utilizar Esta aqui Com 5 aqui Certo? Estou a dizer o que? Estou a dizer que o nosso t Há de ser igual a 5 E não Aos dois valores Porque Não faz sentido Colocar lá O menos 2 Porque lá Sejamos um t Positivo Certo? Faz sentido para vocês? Espero que façam Vamos lá aqui Já Recuar Só para Colocar aqui Para nós conseguiremos ver Nós dissemos Seja t Seja 10 elevado a x Igual a t Então agora nós teremos quanto? Teremos 10 elevado a x Igual a quanto? Igual a 5 Certo? Então Aplicando já Vamos lá aqui recordar Como a tinta diferente Vamos recordar a definição Do que? A definição de A definição de A definição de logaritmo Certo? Nós recordamos disso Eu disse que logaritmo De A Na base b Igualando a x Nós teremos o que? Nós teríamos Nós teríamos aqui Elevar Aqui E igualar Certo? Nós recordamos disso Igualar aqui Então Nós teríamos o que? Eu disse que nós teríamos aqui Só para nos recordar Eu disse que teríamos aqui B elevado a x Igual A Então Agora nós temos uma nova expressão Para nós conseguiremos ver O que nós vamos fazer Agora nós temos uma nova expressão Temos Para terminar nosso exercício Temos 10 elevado a x Igual A 5 Então Como é que nós podemos escrever Esta expressão? Podemos escrever como sendo Logo Por que? Porque nós estamos aqui E nós queremos voltar Para esta expressão aqui Para encontrar o valor de x Não sei se faz sentido para vocês Good Então Nós estamos aqui E queremos voltar para aqui Então Vai ser Logaritmo De quanto? De logaritmo na base 10 Não é? De 5 na base 10 Igual a x Por que? Porque se nós voltarmos Aqui A fazer esta multiplicação Nós vamos encontrar Esta expressão aqui Então temos aqui Que o valor de x É qual? É logaritmo de 5 Na base 10 Certo pessoal? Só espero que vocês Tenham entendido Ou tenham entendido Até aqui Então Podemos recuar Para as nossas alternativas Para o nosso enunciado E Colocar a alternativa correta Qual a alternativa correta? A alternativa correta É Exatamente Alternativa D Certo pessoal? Aqui vos fala Ernesto Marichel Muito obrigado Se assistiu A aula Até aqui Continua assistindo Nos Vemos Vamos lá.